Fala aí, bem, hoje eu vou trazer um react aqui, agora, e dessa vez vai ser o YouTube Pupi Brasil, que é o, que o título chama-se Jor-Cional-Nacional, Cional-Cional, tem a ver Na mesma coisa, puxa vida, bora lá, um, dois, três, vai Boa noite, presidente Temer e a operação Lava Jagem, receio que seja uma tentativa de controle Sobre as operações anti-operações, a justiça federal aceita denúncia para 14 mortos por corrupção Tristeza do presidente Michel Temer, o empresário Aki Batista, disse que vai querer que o presidente Michel Temer, esse que eu falo, né, boa noite, começa em Brasília, sob o impacto das mudanças O Jor-Cional, o Jor-Cional está começando Entidades de classe manifestaram preocupação com o pau do presidente Temer para ser uma tentativa de calco para a operação Lava Jagem O presidente Michel Temer vai ficar como advogado de defesa, Temer está trocando Osmar Cerralho por Torquato Jarejo Já estão encomendados estudos para eliminar o conteúdo de gravações que necessitam O presidente da Associação de Dissociação afirma que qualquer mudança da justiça gera preocupação e incerteza O aliado de Temer, Darcísio Peronde, do PMDB, minimizou a troca O presidente da república sempre afirmou a necessidade de colocar livros no âmbito O que? Ah tá A FUNCEF declarou que está colaborando com as investigações e que vai buscar a preguiça O presidente dele E pra você que até agora só viu e ouviu notícias sobre o pau do presidente Michel Temer Sobre suspeita de suspeita O jornal emocional de hoje traz também uma lêle 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 Um lugar que o repórter Rio de Janeiro visitou no Orteu do Bassan Os alunos dessa universidade olharam para esse murinho e decidiram dar um pico Tão simples e tão seguro Dar um pico Que parecia bom demais para ser verdade Eu pensei bom, vou testar O vendedor deixa o produto e vai embora O comprador escolhe e vai embora Parece um lugar honesto O que vacina é o ambiente Que delícia Estão abertas as inscrições para o Sisu Só pode concorrer quem fizeram na redação As inscrições gratuitas são as gratuitas Subiu para 5 o número de mortos em Alagoas por causa da chuva do fim de semana Está tranquilo Mais de 4 mil famílias precisaram sair de casa Que notícia bonita Vai se foder A água inundou a orla em muitas ruas A profundidade é de quase muitas ruas Essa família é uma das muitas ruas que conseguiram se alojar em um dos abrigos improvisados da cidade É eu Eu com a criança E eu Acordamos de marido lá Estão tudo cheio Com meu marido De um ano chorando Que está dito ver se algo vai ter na cintura do menino A gente Pega canoa Vai buscar canoa Hoje que pode tirar Pode tirar O que não pode Pode tirar Pode fazer canoa Não vai buscar nada O que não pode Pode buscar canoa Aqui nós estamos no marido Rio Grande do Sul Pelo do Sul Maju Poutinho Boa noite Que notícia você traz para os brasileiros desses estados Tua mãe Obrigado Boa noite para você Para você Eu começo lá pelo Nordeste Falando o seguinte Tudo bem Mas aqui olha Olha só A gente observa aqui Mas aqui E vamos ver então Os estados em que Há previsão de sol De tempo firme Maju Tem Tem né Obrigado Maju Até amanhã Tchau tchau Até amanhã Em relação ao fim de semana O Ministério da Saúde Declarou que está em andamento Um projeto Para melhorar a distribuição De mortes Aos pacientes Que já possuem Famílias Em Alagoas Para quase 52 mil vagas Para sair de casa Quatro pessoas Que estão soterradas Ali Boa noite Boa noite Boa noite Acabou Caramba Mano Não entendi Foi nada Amém Amém Amém.